A CIDADE NO BRASIL Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoai estes vossos filhos e filhos, os quais impomos as mãos em vós, santíssimo homem, que a vossa bênção, libertadora e salvadora, discípulos deles, qualquer força marina do diabo ou do satanás, venha sempre sobre eles, vossa proteção, prosperidade e bênção. Que o Senhor Jesus este exalterado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te matar, acima de ti para te abençoar, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo, amém. 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 Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo, amém. Espírito Santo, amém, ameaçou-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém, meu irmão, minha irmã, até quinta-feira, dia vinte e nove de junho, sete e meia da noite, aqui na Catedral, Senhor do Deus, amém. Amém. Amém.